Pra quem tá cagado, um peido é bobagem. Eu vou perder a linha, mano. Vídeo novo começando aqui no canal Invictus. Um vídeo que eu tô gravando pós-live de sábado, manos. Minutos após. Nesse conteúdo aqui, meus manos, vamos mexer na nossa equipe pra próxima rodada aí da Liga dos Youtubers. E pra isso, eu vou trazer aqui pra minha equipe uma carta que eu gostaria muito de trazer. Principalmente porque ela tá fazendo falta no meu elenco, manos. Peço a vocês que deixem o like aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Passem aí na descrição do vídeo pra dar uma olhada aí nas informações complementares. Inclusive, pra apoiar os nossos parceiros aqui do canal. Como eu sempre digo a vocês, né? Se você apoia um parceiro aqui do canal, você também tá apoiando o canal Invictus. Não se esqueça de dar uma passada nos nossos conteúdos anteriores. E inclusive, rapaziada, de você também fazer a boa aí, deixando o laikoso. Enfim, sem mais enrolação. Bora lá pro mercado, bora mostrar essa dinâmica pra vocês. Não sei se eu vou subir de geral com essa mudança. Mas é uma mudança pontual e muito importante pras nossas pretensões futuras. E galera, vou começar aqui no mercado recolhendo aqui um dinheirinho, né? Porque eu gosto de dinheiro, né rapaziada? Como vocês estão vendo, chegamos a 72 milhões de coins. E ainda temos algumas cartas aí pra vender. Mas dito isso, manos, vamos falar aqui da nossa equipe, ó. Nossa equipe atualmente é essa que vocês estão vendo agora na tela. É uma equipe aqui que tem cartas muito interessantes. Mas diretamente, tem uma carta aqui que eu já tô cansado dela. E tô louco pra poder substituir. Que é a carta do Stones, manos. Essa carta do Stones, ela tem feito a função de lateral direito no meu time. Por quê? Porque o Stones tem uma carreira aí, meio que propagada na lateral direita. E logo na sequência veio pra zagueiro. Temos uma carta, inclusive, do Stones na lateral direita. Que eu utilizei há algum tempo atrás. Que é essa carta que vai piscar pra vocês agora na tela. Mas como a gente ali teve com o evento da Champions. O lançamento de várias cartinhas ali pra função que a gente deseja. É agora que a gente vai em busca do nosso novo lateral. E como vocês sabem, minha tropa. Meu time é um time full PL. E dadas as opções que a gente tem no mercado atualmente. Ter um lateral direito pra Premier League é bem complexo, né? E todas as cartas que vocês estão vendo na sequência aí. Entre o geral 112 e o geral 108. Nenhuma delas, infelizmente, nos atende. Mas a EA Sports fez a boa trazendo uma versão do Arnold. Pra atual temporada. Porque tava defasado, manos. Pra vocês terem ideia, a última carta do Arnold. Foi ali no evento TOTS, né? Como um U-TOTS. E assim, dada aquela carta ser boa. Ela ficou perpetuando por muito tempo no jogo. E foram lançando outros laterais. E simplesmente devido a temporada mais ou menos do lateral inglês. Esqueceram do jogador. Vamos contratar ela aqui. Por conta e risco, tá rapaziada? Até porque eu já falei com vocês aí sobre essa questão de mercado. Esse evento da Champions é um evento de 70 dias. E dado a ser um evento de 70 dias, tropa. É um evento muito longo. Então, tudo que tem aqui no evento, incluindo essas cartas, até mesmo de geral 107. Ainda vão cair bastante de preço, né? Caímos ali pra 65 milhões de coins. E vamos finalmente aqui trazer o nosso novo lateral. E pra considerações iniciais aí com vocês, manos. Eu vou gastar até um pouco mais de dinheiro, né? Por conta do impulso de habilidade. Só que, para mim, o impulso de ritmo de jogo é o melhor que a gente tem atualmente na temporada. Sobre a questão de estatísticas, manos, é uma carta bem acima da média. Com fôlego top, com pé bom muito top e com as fintas 3 estrelas, que é normal. Sobre a questão da dedicação ao jogo, é dentro da média de praticamente todos os laterais que a EA trouxe. Dentro do evento da Champions e dentro aí do evento craques do futuro. Então, por isso, é indiferente. Sobre a questão aqui do biotipo físico, é uma carta leve. E tem aqui algumas características especiais bem interessantes. Bora colocar o Arnold no time e dar uma upadinha aí pra ver como fica. Vamos aqui trocá-lo pela carta do nosso amigo Stones. E logo na sequência, minha tropa, vamos aqui passar as classificações do nosso amigo Stones para o nosso novo lateral. Galera, eu tô muito feliz de fazer essa troca, cara. Eu não vi a hora de aparecer um lateral da PL aqui no jogo, porque tava demais. A gente vai transferir as class, ele vai ficar ali com 1, gera menos, porque é uma carta 107. E o Stones é uma carta de geral 108. E vamos lá, galera. Vamos aqui mexer nos impulsos de habilidade. Tô ficando maluco já e mexendo em outra coisa. E ele tem direito aqui a 1, 2, 3 upgrades aqui, até mesmo no Gerra. A gente colocou aqui o ritmo, o impulso no 19. E nos mantemos no geral 134, manos. Pra início de conversa, o nosso time vai ficar dessa maneira. Vamos jogar uma partidinha pra gente testar esse time, tá? E na sequência eu volto com vocês fazendo algumas considerações. E até abrindo uns pacotes e coisas do tipo, tendo em vista que eu tenho que jogar as atividades de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 E galera, seguem as decisões. Antes de a gente dar sequência no vídeo, estou passando aqui para falar da nossa parceira insana aqui do canal, que é a Yucine. Para você que não conhece a Yucine, é uma das maiores e melhores plataformas de streaming gratuitas que nós temos atualmente na internet. Filmes, jogos, séries e muita coisa top, aonde você quiser. Na sua Smart TV, no seu smartphone e também na tela do seu PC. Para vocês terem ideia, eu me mantenho com a minha camisa do Arsenal, parece até que eu não tomo banho, porque eu sei que as coisas estão afunilando, manos. E hoje eu tenho aqui o Arsenal indo a Liverpool enfrentar os Reds. Será que o que vai acontecer nessa brincadeira, manos? Será que a gente consegue mais uma vitória? E para complementar o sofrimento, manos, temos também finais dos estaduais, né? Nós temos aqui o Palmeiras e o Água Santa, temos o Atlético Mineiro contra o América Mineiro, o meu Botafogo tentando uma vaga na Copa do Brasil e também o Clássico Carioca, Fluminense e Flamengo. Enfim, galera, tá esperando o que para você ter toda essa programação aonde você quiser, infeliz? Baixa aí o sininho, ajuda o canal e se ajude também. Bora meter o louco. Aguarde, por favor. Galera, e eu tô extasiado, manos. Eu não sabia como era ter um lateral há muito tempo, manos. E faz muita diferença em game, principalmente por conta das características. Essa carta do Arnold, inclusive, caiu como uma luva na minha defesa. Pelo lado dela, o Van Dijk já é uma carta rápida e ela conteve muitos problemas ali que eu estava passando nos últimos dias, né? Quando eu enfrentava jogadores um pouco mais velozes, era certo que eles iam cair pelo lado direito e se criar em cima do Stones. Então, acabava que eu ficava até desanimado de jogar em algumas situações. E eu acabei jogando, para vocês terem ideia, uma sequência de umas seis partidas. E isso fez a gente evoluir em algumas coisas dentro do evento. Vamos dar sequência nesse episódio aqui, fazendo, inclusive, troca lá dentro do evento da Champions. E, galera, uma das coisas que depois de jogar esse monte de partidas aconteceu, foi completarmos o marco semanal da UCL, manos. Eu até, inclusive, peguei mais pontos do que eu imaginava que eu iria ter ao final desse episódio. Além disso, meus queridos, ó, conseguimos vender aqui a carta do nosso Glorioso Stones. Vamos recuperar 3 milhões que a gente investiu ali na carta do nosso amigo Arnold. Vamos listar aqui as cartinhas aqui novamente. Ó, tenho quatro cartas aqui no mercado. Estou deixando aí e fazendo aquela estratégia que eu falei para vocês. E aqui dentro do evento da Champions, manos, graças ao bom Deus, a gente está chegando aqui no marco G106+, mas ainda não é dessa vez que a gente vai atrás dele. Outra coisa que a gente está próximo é de pegar o quarto token aqui na trilha, né? Temos agora 173 pontos da UCL. Vamos pegar uma carta aí. Tomara que de geral 105 ou que sirva para a gente fazer uma troca ali de G106. Ó, veio uma carta de geral 103. Perfeito. Ainda sobrou aqui pontos para a gente andar mais uma casa, né? Que no caso aqui é a casa que é a antepenúltima. Será que vem ponto junto? Nada, o bait, né, rapaziada? Como sempre. E ainda ficaram 53 pontos aqui para a atualização de amanhã pela manhã. E provavelmente depois das 16 horas, a gente chega aqui, ó, a mais um token da UCL desbloqueando inclusive a carta do Akanji. Lembrando a vocês que eu andei dando umas sortes aí, ganhando ali alguns pontinhos extras da UCL de acordo com o que eu ia avançando naquele retângulo. E sobre trocas, rapaziada, eu ainda não tenho cartas aqui para fazer uma troca 103 nesse episódio. Sobre as trocas 106, eu acho que agora já dá para fazer, ó, eu tenho aqui, ó, quatro cartinhas que elas não têm valor de mercado. Duas do espanhol, o Ambernard, Dani Ceballos e Davi Carmo, manos. Vamos ver o que a Iezinho oferece para a gente. Vamos, inclusive, ver o que esse pack aqui pode oferecer, ó. Ele pode oferecer várias cartinhas aqui, ó, que são bem interessantes. Inclusive o próprio Arnold aí, que é uma carta que a gente acabou de comprar. Eu espero que ele não venha. E se vier, vai acabar virando aí sabão. E simbora, galera. Vamos ver o que está por trás desse pacote. Tomara que seja coisa top. O bait é certo, né? Português, meio armador. Benfica. Cai no bait, manos. Eu imaginei que fosse a carta, inclusive, do Bernardo Silva. Foi a carta do Rafa, que está até que uma boa carta, tá, rapaziada? Se a gente parar para analisar as stats dela aqui, está uma carta bem interessante. 20 minutos depois... E, galera, o que eu vou fazer? Eu vou tentar potencializar meus ganhos, manos. Eu dei uma olhada ali no preço da carta do Rafa Silva. Por mais que valha a pena a gente vender, temos muitas cartas aqui no geral 106 bem baratas, manos. E como eu já estou ali bem adiantado em relação às cartas que eu já ganhei, vamos tentar ganhar um pouco a mais. Vou comprar duas cartas dessas do Giovanni Simeone, que eu acho que é o que está faltando para eu fazer uma troca 108. Vamos casar o Rafa, o Diogo Jota, o Simeone, a carta aqui do nosso glorioso Chuck Lozano. E, ó, ainda vai faltar mais uma cartinha. Eu vou fazer um corte aqui e já volto com vocês. Inclusive, ó, vou casar até o Sérgio Ramos, que é uma carta aqui que para mim não serve muito. Aguarde, por favor. E agora sim, rapaziada, ó, já comprei a cartinha ali que eu precisava. Vamos casar aqui o Aspili Cueto, ó. E todas as cartas RTTF, vocês estão percebendo que elas não estão entrando em trocas, ó. Vocês veem que é só cartinha com o background normal, manos. Nada de carta RTTF. Vamos lá, manos. Vamos ver se a Ezinha faz a boa para a gente. Se mandar o Robertson, seria o mundo perfeito, né? Vamos ver aqui o que acontece, manos, ó. Vamos lá, ó. Alemão. Goleiro. Entrake Frankfurt. Veio a carta do Kevin Trapp, né, manos? De geral 108. No mais, meus manos, uma carta avaliada em 8.540.000 coins. Pra quem tá cagado, um peido é bobagem. Eu vou perder a linha, manos. Eu vou comprar aqui uma carta do Gnabry e vou fazer uma troca 109, manos. Eu vou aproveitar ali que a carta do Trapp foi a carta que a gente tirou e vamos em busca de um 109. Já pensou se a gente tira um 109 top que dá pra vender? Eu tô pensando bem nisso, né? Mas é aquela coisa, né? Não repitam isso em casa. Não tem mais jeito, minha tropa. Vou meter o louco legal, né? Vou casar aqui a cartinha do Gnabry, do Trapp e a carta do Alaba que a gente ganhou outro dia. Ali na trilha de recompensas. Mas é aquela coisa, né, rapaziada? Se a gente tirar talvez uma cartinha aí de um Van Dijk, uma carta do Salah, talvez uma carta do Haaland, até do próprio mestre do Mbappé, não seria nada de ruim, né, manos? O risco é se vir um ídolo desse aqui meio falido, né? Mas é aquela coisa, né, rapaziada? A gente tá fazendo isso aqui pelo entretenimento. Eu não aconselho ninguém a fazer o mesmo. Belezinha? É um, é dois, é três e bora. Vambora, rapaziada. O que que vem aí, ó? Que será? Ó, alemão, meia armador, Bayern de Munique, Thomas Miller, mano, geral 109. Tá custando 16 milhões de coins, né, rapaziada? Que no mais, no mais, não é assim uma quantidade de coins absurdas, né? E a realidade é essa, né, manos? Mais de 70 pessoas tentando vender. Eu vou listar aqui essa cartinha, vou ficar conferindo o preço dela no mercado, né? Pra ver se ela cai mais um pouco de preço, o horário de atualização. E pelo menos ali no fritar dos ovos, manos, a gente vai voltar pra grana que a gente tinha, né? Que era aproximadamente ali cerca de 60 milhões. Belezinha? E no mais é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo que a gente perdeu a linha aí, meteu o louquinho. Mas, seguimos o nosso objetivo principal, que é diretamente ali, pegar algumas cartinhas interessantes pra nossa equipe. E ir alterando o curso de acordo com os dias aí, beleza? Forte abraço a todos vocês, beijo no coração de todos e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo de FIFA. Tchau, tchau e até a próxima. Fuuu! Tchau, tchau, tchau.